A denúncia é feita por este carteiro. Ele revela que a realidade encontrada pelos trabalhadores traz insegurança. A gente gostaria de estar trabalhando em segurança, com tranquilidade, mas não é esse o clima hoje nessa unidade lá, porque são sete assaltos só no mês de março e até agora a gente não teve nenhuma resolução que dê segurança para os trabalhadores. Em nota, os Correios afirmaram que a suspensão das entregas serviu para readequar o trabalho em decorrência da criminalidade. A estatal também garante que mantém contato com os órgãos de segurança para prevenir crimes contra trabalhadores, veículos e objetos postais. Além disso, oferece apoio psicológico aos funcionários. Não adianta a segurança pública fazer a sua parte, que é o papel ostensivo, o papel de investigação, e o Correios não fazer a sua, que é investir em segurança. Câmeras nas viaturas, rastreador, que não tem isso, infelizmente. Então precisa ter uma política preventiva dos Correios. As entregas nos bairros Guajuviras, São José e Estância Velha, em Canoas, já foram normalizadas.